Olá galera do Reflexões, tudo bem com vocês? Vocês conhecem esse autor aqui? Guilherme de la Penha e mina de Karakuchansky, acredito que essa seja a pronúncia. Pessoal, daqui pra frente eu vou trazer temas relacionados ao nome Guilherme de la Penha. Guilherme de la Penha era paraense, paraense da gema, era matemático, tinha formação em física também, acredito eu. Era um nome muito importante no cenário matemático na sua época. Atuou nas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, fez importantes contribuições em matemática. E ele traz esse tópico aqui, esse material sobre transformações lineares, escrito ainda de forma datilografada. Olha só que legal, né? Mas muito bem conciso, muito bem abordado, com enfoque teórico de 1974. Um material que vale a pena você procurar, caso haja sebos aí em sua região. Guilherme de la Penha, um grande abraço.